Olha a areinha do garimpo aí, gente. Chegou a criar uma gosma por baixo, uma teia. Olha só, hein? Aí, amigos de Teralta, mais uma aventura para vocês. Estamos aqui na terra dos garimpos. Na verdade, aqui é conhecido como o Rio do Ouro. Já encontramos muitas coisas aí. É uma propriedade particular. Mas nós fomos autorizados. Se achar alguma coisa aí nas terras aí, a gente tem que entregar o próprio detalhe. Então vamos às aventuras. Vamos fazer um pouco de ter turismo na água. E vamos fazer um pouco de ter turismo também aqui na antiga estrada dos garimpeiros. Olha aqui, ó. Aqui é uma antiga estrada. Onde já acampou muitos garimpeiros. Então a gente vai fazer um pouco também de ter turismo aqui na... Onde os garimpeiros passavam, onde eles garimpavam. E onde eles acampavam também, né? Quem sabe achamos alguma coisa escondida aí no assentamento dos garimpeiros. Vamos lá, as aventuras que eu digo na selva. Desejo a boa sorte. Vamos às caças. Dê uma olhadinha na verde da água. Lá não encontramos nada. Mas aqui está dando um sinalzinho aqui, ó. Não dá um sinal forte de um ano, não. Está dando 17, 18. Olha aí, ó. Vamos escavar, né? Vamos ver. Pode ser coisa aí. Já bati aqui e já teve um barulho ali. Deixa eu desligar aqui, então. Já bati aqui e já fez barulho. Olha, ó. Olha aqui. Opa. Não é só um... Acho que não é só um objeto, não. Dá uma olhadinha. Ó. Fez um barulhinho aqui embaixo também, aqui, ó. Bati a pazinha aqui em algo aqui. Olha aí. Garfo, com certeza aí, material de garimpo. Os garimpeiros aí deixaram aí, ó. Muito antigos mesmo, olha. Mais um aqui, ó. Dá para ver que já quer mais um. A gente vai lavar para vocês, depois vai mostrar melhor. Mais um garfo aqui. Vou passar o aparelhinho aqui para ver se não tem mais nada. Aparelhinho ligando. Estamos hoje com o Equinox 600. Faz tempo que eu estou com esse aparelho. Olha ali, ó. Acho que até hoje é um dos melhores aparelhos que eu já adquiri. Olha lá, ó. Fechou o Pimponter. Então, está batendo aqui, se não me engano, é o mesmo sinal, hein? Olha, ó. Já pegou lá, ó. Opa. Acho que já saiu, hein? Eu bati em alguma coisa aqui. Até aqui, ó. Já saiu aqui na pasada aqui. Mais um material. Com certeza, são coisas aí dos garimpeiros. Acho que aqui, acho que fizeram acampamento aí, ó. São três garfos, mas são coisas muito antigas, hein? Tem uns desenhos lindos aqui. Depois eu mostro melhor, depois de lavado lá. Olha aí, ó. Bem pertinho, a gente já encontrou os garfos lá. Está batendo 15, 14. No meu aqui, no meu Equinox aqui. Eu acho que, se não me engano, esse aí é alumínio. Sempre esquece das coisas. Vou desligar aqui, porque está dando interferência aqui para azapar. Olha aí. Já apareceu algo, brilhou algo ali. Olha aí. Opa, a minhoquinha. Essas aqui são boas para pescar, hein, gente? Olha que legal. Mas, eu prefiro o que está aqui embaixo. Olha aí. Chegou a criar uma gosma por baixo, uma teia. Olha que legal. Sempre tive vontade de ter um desse aqui. Nunca tinha dinheiro para comprar. O Ginho da Selva, quando ela tinha uns 16 anos, por aí, eu adorava tomar uísque com guaraná. Ia nas festinhas. Então, gostava de tomar uísque com guaraná. Eu sempre tinha vontade de tomar um desse aqui. De comprar um desse. Na época, era muito caro. E, olha aí, ó. Que coisa legal. Vamos ver se o proprietário me dá esse de presente. Eu vou querer, com certeza, guardar de lembrança. É um porta-cachaça, porta-wísque. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Não. Mas, cheira o uísque. Cheira uma bebida muito forte. Não tem nada aí dentro. Aqui tem alguma coisa escrita embaixo. Starlings, não sei o que lá. Mas, tio, 8, C, D, Z, C, Z. O Ginho está ruim para ler. Vamos lá. Vamos ver o que a gente encontra mais aí. Olha aí. Olha esse sinal aqui é bom, hein. Está pegando o sinal de gold. A gente fala gold, mas é ouro, né, gente. Pegou um sinal. Olha aí, ó. Esse sinal. Pelo menos o meu aqui. O ouro meu pega 12. Não sei de vocês aí. Ó. Aqui em ponto. Pegamos aqui. Pega. Bateu forte aqui, hein. Vamos ver o que que é. Mas parece que está pegando dois sinais. Está pegando o sinal de ouro, está pegando o sinal de outra coisa aí. Olha 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 lá, ó. Parece que eu vi duas coisas aqui já mesmo. Falei, ó. Bateu algo aqui. E tem outra coisa lá embaixo. O que que é isso? Olha. Eu acho que encontramos algo antigo aqui, pessoal. Olha. Essa aqui me descia a lavar, hein. Essa aqui. Ou é uma câmera de foto. Ou é uma filmadora. Nunca teve dessa aí, câmera bem. Acho que é muito antiga, né. Olha. Tiradinho na terra aqui. Mas ela é muito antiga, hein. E pesada. Tem que descobrir aqui aonde abre ela. A gente vê que está balançando algo dentro, né. Deve ser o maquinário dela. Só que eu não sei aonde abre. Porque dessa aqui eu nunca tive, hein. Deve ter algum mecanismo aqui que aciona para abrir. Mas eu não sei. A gente vai tentar descobrir aqui. Porque ela faz aqui, ó. Ela mexe aqui. Só que a gente não está sabendo aonde abre. Mas deixa para lá. E aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Apareceu aqui também. Olha só, hein. Eu acho que tem algo valioso aqui dentro. Vou tirar minha luva aqui. E vou abrir aqui, ó. Aqueles vidrinhos de medicação antigo. Usava para injeção. Olha aí, amigos Cernaltas. Olha só, hein. Isso aqui, se eu não me engano. Ou pode ser ouro. Ou pode ser amostra de ouro. A amostra que eu falo. Porque está grudada nas pedras, né. Então, com certeza, encontraram algum veio aí. E esconderam algumas pedrinhas aí, ó. Alguém perdeu algo importante aí, hein. Dá uma olhada. Porque... Olha aí, ó. Como é que elas são, ó. Pode ver que a pedra foi quebrada. E tem umas fagulhinhas aqui. Com certeza, isso aqui pode ser ouro, hein. Olha aí, ó. São umas pipitinhas diferentes, olha. Cara, que legal isso aqui, ó. Eu vi que bateu gold mesmo. Então... Olha aí, ó. Opa, caiu uma aqui no chão. Não perca essas coisas, Ginho. Esse aqui a gente vai entregar aí para o... Para o proprietário aí da fazenda aí. E... Com certeza, isso aqui deve ser... Pepitas de ouro, gente. Olha. Aí, ó. Fica o comentário de vocês. Vamos passar o aparelhinho aqui para ver se não tem nada. Olha aí. Bateu forte, hein. Bateu fortíssimo aí o sinal. Vamos ver o que tem para nós aqui, hein. Olha aí. Pedrona bonita. Não tem forte sinal, hein. Eu gostei desse sinal aqui. Olha a areinha do garimpo aí, gente. Olha aqui. O olho do Ginho é forte. A radicestesia do Ginho é forte. Já vi... Algo que... Porque é diferente, né, gente? Olha. Como ele destaca na areia, né? Então... A gente está acostumado aí. A gente já vê que é algo diferente. Uma aliança muito bonita. Com certeza é ouro. E olha o nome lá, ó. Bruna. Olha aí, Bruna. Encontramos a aliança aí do teu... Do teu marido aí, ó. Pode ser marido, pode ser noivo, né? Também, né? Sei lá. Mas uma belíssima... Uma aliança de ouro. Que legal. Claro que se alguém reconhecer esse material aqui... Falar onde é, né? Onde o Ginho achou. Porque certamente quem perdeu a aliança sabe aonde eu estou. Ah, claro que a gente vai entregar. Porque não é da gente, né? Às vezes uma aliança dessa aqui pode ter dado até uma separação num casal. Porque o marido perdeu a aliança, né? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. Vamos dar mais uma explorada aí na região. Vamos lá. Finalzinho aqui, meio... Meio diferente, 22. Finalzinho. Não é muito forte. Mas... Vamos ver, né? Estamos aqui para procurar as coisas. Então vamos a procura aí. Opa! Olha aí, ó. Dá uma olhada. Já apareceu aqui. Olha. Tem mais um pedaço ali embaixo. Era um... Não, na verdade não era um relógio, né? Ainda continua um relógio. Um relógio aí. Alguém conhece aí? Tem um número 34 no relógio. Olha aí, ó. E aqui embaixo deve ser a pulseira dele que está aqui. É um pedaço da pulseira. Vamos ver se o outro pedaço também está ali. Vamos encerrar essa parte desse vídeo aí. Mas a gente vai continuar de novo aí. Subindo rio acima aí. É onde os garimpeiros faziam os acampamentos. Vamos ver se a gente encontra mais coisas aí dos garimpeiros. E quem sabe achamos aí uma pepita de ouro também. Aí, amigo Senado, já falei que ia mostrar os materiais limpos. Então está aí, ó. A gente lavou os materiais. Olha aí, gente. Belíssimo cantil aí. Relógio. Essa maquininha aqui. Muito antiga, hein? Com certeza aí. Deve ter algum filme aí. Mas a gente tentou destravar aqui, mas não conseguiu. Acho que há muito tempo. Ah, não. Ela abriu agora, ó. Ó, destravei aqui. Mas mesmo assim ela não quer abrir. Vou pesquisar em casa lá. Para ver como é que abre ela. Encontramos a aliança. Aí, ó. Aí, Bruna. Está vendo? Ele perdeu a aliança mesmo, está bom? Olha aí o coraçãozinho da aliança. Que legal. Uma aliança muito bonita de ouro. As pipitinhas também que a gente encontrou dentro do vidrinho. E uns talheres muito antigos. Gente, esses aqui são talheres antigos. Olha aí, ó. Dá para ver aí. Esses faz tempo que estão aí na natureza, hein? Que legal. Lindos garfos. Mas dá para recuperar eles. Fazer um bom polimento neles aí. Ainda tem serventia. Encontramos também um caramujinho aí. Muito lindo. Falou, pessoal. Fica aí, ó. Com esses lindos cenários. Acompanha as nossas aventuras aí. E até um próximo vídeo aí. Vamos continuar aí, hein? Abraço. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo. Tchau.